Não, na hora dos planos eu sou zero estrategista, porque quem manda no final do dia é minhas filhas e minha mulher. Olá, pessoal! Todos sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do Depois das 18. E hoje estamos aqui com o nosso estrategista-chefe da XP, o Fernando Ferreira. Vamos lá? Olá, Ferreira! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Papo Depois das 18 da XP. É um prazer imenso estar aqui contigo. E pra começar, a gente sempre começa aqui com uma pergunta. Pra começar, o que você faz depois das 18? Obrigado, Clarinha, pelo convite, bater esse papo, falar um pouquinho do que a gente faz depois do trabalho. Eu não sei muito se é depois das 18, talvez é um pouquinho depois disso, mas enfim, o que eu gosto de fazer? Primeira coisa é estar com a minha família. Tenho duas filhas, sou casado, então uso esse tempo pra ficar com as meninas, depois que elas chegam da escola. Tem bastante coisa que a gente faz ali de brincadeiras, até colocar elas pra dormir. Depois disso é que aí eu vou fazer coisas pra mim. Então fica difícil fazer esportes pra mim à noite. Eu gosto muito de fazer esportes, mas eu deixo pra fazer em outros horários do dia, porque a noite geralmente é focado nas crianças, é focado nas minhas filhas e na minha família. Olha, você trabalha como estrategista. E aí eu queria saber se na hora do lazer, na hora de diversão, você também é estrategista na hora de elaborar ali os planos? Não, na hora dos planos eu sou zero estrategista, porque quem manda no final do dia é minhas filhas e minha mulher. Eu tenho que obedecer ali a elas, então ali eu sou zero estrategista. Eu até tento ser, na verdade, mas é difícil. Eu acabo sendo a voz única masculina ali e acabo perdendo com elas. Então é mais difícil ser tão certinho e tão regrado ali junto com a família. Legal, Fer. Falando em regrado, me diz uma coisa. Nos momentos de lazer, assim, que você para pra descansar, assistir um filme, você procura coisas também ali, livros mais voltados para o profissional, filmes mais direcionados ou tem outros gêneros que você costuma pesquisar? Excelente pergunta. Quando se trata de vídeos, filmes, eu gosto muito de ver documentários, né? De coisas que eu aprenda algo, mas não necessariamente ligadas ao mercado financeiro, né? Então eu assisto várias coisas de ciência, da natureza. Mas quando se trata de livros, aí sim eu gosto bastante de ler livros específicos ao mercado. Não só porque o tema me interessa, mas porque tem uma lista de livros tão grande que eu tenho que ler e me atualizar e que eu quero ler do mercado, que às vezes acaba sobrando pouco tempo para ler livros fora do mercado financeiro. Mas tem vários livros que aparentemente são fora do mercado financeiro, mas que a gente consegue usar muito no nosso dia a dia no mercado. Como, por exemplo, livros de psicologia. Teve um livro, claro, que eu li, que eu recomendo em todas as lives que eu faço, que ele não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas que ele me ajuda demais, né? E eu acho que ajuda outras pessoas também. Esse livro chama-se Garra. É de uma psicóloga que escreveu esse livro. Ela mostra que por vários estudos, as pessoas que têm mais garra, elas chegam mais longe, as pessoas que têm mais resiliência, também elas conseguem chegar mais longe. É um livro que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas que eu acho que tem muito a ver no final do dia também. Se você está gostando do conteúdo, já aproveita, já deixa aqui o seu like. Já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. E já deixa nos comentários o que você está achando, quais perguntas você gostaria de ver por aqui. Mas me conta uma coisa, você trabalha com estratégias de investimentos. E qual é o seu maior investimento de tempo além do trabalho? Olha, além das minhas filhas e da minha família, do esporte, sem dúvida nenhuma, é o golfe. O golfe é um esporte que eu pratico já tem quase 10 anos. Então, quando eu morava nos Estados Unidos, eu comecei a praticar lá. Comecei por conta do trabalho, porque eu via que todo mundo jogava. Daí me apaixonei pelo esporte. O problema do golfe é que ele demora muito tempo. Cada partida de golfe demora em torno de 4 horas para terminar. Então, quando eu vou jogar de fim de semana, isso toma a minha manhã inteira. Então, é um tempo dedicado muito grande, mas que, para mim, me ajuda bastante a desfocar do trabalho e ter um hobby que a gente consiga mergulhar a fundo ali nesse hobby. Essa questão de desfocar eu utilizo muito quando eu vou ali para a natureza, para o meio do meio ambiente. Mas sempre tem aquela coisinha que a gente aprende que dá para aplicar no nosso dia a dia. O que você costuma dizer que no golfe você leva para a vida de aprendizado? São vários aprendizados, Clarinha. Acho que o primeiro deles é que o golfe é o esporte mais difícil que tem. E isso que está dizendo não sou eu, mas é o Michael Jordan. Eu não sei se você sabia, mas o Michael Jordan é viciado em golfe. E ele joga praticamente todos os dias. Por ser tão difícil, é um esporte que te esmaga. Ele te traz para a realidade. Todas as vezes você está sempre errando demais. É um esporte de mais erros do que acertos. Isso te faz sempre querer melhorar. Então acho que tem esse efeito, né? Que ele sempre te faz querer ir atrás, praticar mais e melhorar. E por outro lado, também é um esporte que não deixa você ter o ego muito grande. Porque, como eu falei, ele te humilha sempre, né? Então você está sempre ali tentando aprender. Isso é ótimo, eu acho, para a vida profissional. Nós também vimos, Ferreira, que você é corintiano. Teve ali o episódio de 2007, que foi um momento bem crítico para o time. Mas logo na sequência veio ali a conquista da América e do Mundial. E aí eu queria saber se você também teve algum momento mais para baixo ali na sua carreira. E logo depois se superou, deu a volta por cima. Como é que tem essa relação sua com os esportes e teu momento profissional? O Corinthians já passou por maus bocados, né? E depois conseguiu se recuperar. Na minha carreira profissional, o momento de baixa, que eu diria, foi logo depois de ter aceitado o desafio de me mudar para Londres. E eu tive que recomeçar minha carreira do zero. Eu estava trabalhando com outras pessoas, num outro mercado, cobrindo empresas totalmente diferentes. E aquilo foi muito difícil. Porque até você ser aceito e estabelecer o seu nome, a sua franquia, demora bastante. Então eu lembro que aquele começo muito duro, eu tinha duas opções, né? Uma opção seria eu desistir, falar, bom, não está dando certo, não está funcionando, está muito difícil. E a outra opção era abaixar a cabeça, trabalhar duro e fazer dar certo. E foi essa opção que eu escolhi. Então eu lembro que nos primeiros seis meses que eu me mudei para lá, eu trabalhei mais do que eu trabalhei, assim, de cargo horário na minha vida inteira. E eu estava com uma filha pequena, de um ano, enfim. E eu trabalhava praticamente todos os fins de semana para me dedicar demais ao trabalho. E mostrar que eu poderia fazer aquele trabalho bem feito e conseguir ter excelentes resultados. Como geralmente são os momentos de lazer ali com sua família? Me conta. Olha, a gente, enfim, gosta muito de ir ao clube, né? De levá-las, sair um pouco de casa. Elas gostam, adoram ir para a praia também. Ficar com os primos, com os avós, enfim. Então eu achei muito importante, né? A gente ter esse contato delas muito próximo da família. E aí eu estou também tentando puxar minha filha mais velha para o golfe. Ela tem seis anos e ela tem adorado fazer aulas de golfe. Enfim, ela está gostando. Tomara que ela goste, pegue gosto, né? Pelo esporte. Porque eu comecei depois de velho. Então eu nunca vou ser um atleta tão bom. Me diz uma coisa. Você aí com esse perfil estrategista, já viu alguma delas um pouco mais estrategista? Como você vê elas em relação ao mundo dos investimentos? Ou está muito cedo ainda para falar nisso? Já percebeu isso nelas? Elas já estão falando sobre como é que está? Então, está muito cedo ainda porque eu tenho uma filha de dois e outra de seis. Mas com a mais velha, eu tento já ensinar alguns conceitos para ela. E uma coisa que eu faço sempre é mostrar gráficos de ações para ela. Então eu mostro gráficos de ações que ela conhece. Então, por exemplo, ela sempre me pergunta, papai, como está a Disney? E aí eu mostro para ela como está a Disney. Porque obviamente é algo que ela conhece, ela adora. Perfeito, Ferreira. A gente costuma fechar esse papo com um jogo de bate e volta. Mas antes de partir para o jogo, a gente pegou aqui alguns dos seus tweets e queria conversar um pouquinho sobre eles, tá? Primeiro que a gente pegou aqui é que você publicou assim, ó. Caminho sem volta. Café sem açúcar, investir na bolsa. E vídeo no YouTube com velocidade de duas vezes. Confesso que eu também sou adepta aos investimentos e a velocidade de duas vezes. O café nem tanto. Mas conta para a gente também se você replicou isso para o WhatsApp. Se você costuma assistir as coisas aceleradas. Como é que é? Sem dúvida. Hoje em dia acho que vale até ter um acelerador da vida real. De tão acostumado que a gente ficou em ouvir tudo agora na velocidade uma vez e meia, duas vezes. Então podcasts é a mesma coisa, né? A gente já acostumei a assisti-los numa velocidade acelerada. E agora até filmes no Netflix comecei a assistir também numa velocidade acelerada. Mas eu não sei se isso é tão bom a longo prazo, não. Talvez eu volte aí para o normal. Mas enfim, por enquanto é algo que você acaba ganhando em produtividade, mas talvez perdendo em outras frentes. Então ainda não sei qual o veredito. A gente precisa desacelerar um pouco, né? A gente não pode viver essa vida sempre no 220. A gente precisa acalmar um pouco algumas vezes também. Em outro post, você tentou cozinhar um ovo numa planela de ferro. Feira, conta pra gente como é que foi essa experiência aí pra gente. O que aconteceu? Você voltou a utilizar essa panela? Pois é, todo mundo fala que a planela de ferro é a melhor que tem, né? A panela de ferro que faz comida boa, enfim. E eu tentei fritar um ovo na panela de ferro e acabou grudando mais ovo na panela do que fora dela, né? Então eu acabei não aproveitando quase nada do ovo. E postei, viralizou esse post, né? Não esperava ele um sábado de manhã. Mas o legal é que eu recebi várias dicas aí de pessoas falando como você deve utilizar a panela de ferro. Enfim, claramente eu não sou um expert no caso, mas consegui aprender ali com os meus seguidores que me disseram várias dicas aí de como utilizar a panela de ferro. Perfeito, olha só. Outra publicação, você colocou assim, ó. De 0 a 100, qual a chance da nova geração que não assiste TV e prefere assistir e-exportes do que o esporte ao vivo? Pagar mais do que 80 reais por mês para um canal pay-per-view de futebol. E aí eu quero te perguntar, você que tem agora duas filhas, as filhas são novas e são dessa nova geração, você acha que elas têm essa tendência de preferir ali esportes eletrônicos? A sua filha de seis anos, ela já mostrou alguma coisa nesse sentido ou não? Sem dúvida. Essa geração, eles são uma geração que já nasceu com a internet fazendo parte integral da vida deles, né? Então eles já são nativos da internet, não conhecem a vida sem a internet. No caso deles, eles sempre gostam de interatividade, por isso que eu acho que a TV tem um grande desafio, né? Porque para eles, não estou gostando desse vídeo, troca, acelera, pausa, volta. Então para eles, acho que TV ao vivo não é algo que faça tanto sentido assim. E além disso, os jogos também são algo que para eles, além de uma diversão, é uma oportunidade de encontrar os amigos ali dentro daquele ambiente dos jogos, né? Dentro do mundo online, e eles estão chamando isso de metaverso. Metaverso deve ser essa nova realidade virtual que vai se transformar nas novas redes sociais também. Ó, coisa boa. Olha aí, ó, deu um call ali de dica, galera. Presta atenção, anota aí. Mas falando agora em Facebook, redes sociais, de um a um milhão, o quanto você gosta de quem fica ali na espreita do WhatsApp, só esperando a pessoa ficar online para ligar e mandar mensagem. É, isso foi outro tweet. Eu percebo isso, às vezes eu entro no WhatsApp e eu vejo que alguém começa a já me mandar mensagem que estava ali só na espreita. Ou talvez foi coincidência, mas enfim, às vezes eu tenho um truque, que é você entrar no WhatsApp offline, né? Então você desliga a internet, entra no WhatsApp, responde o que você tem que responder, aí depois você fica online. Porque às vezes é só o fato de você aparecer online, já faz as pessoas te ligarem ou te mandarem mensagem, e você acaba despriorizando talvez alguma mensagem que você precisava responder antes do que veio por último. Perfeito, perfeito. Agora vamos para o bate-volta? Bem rapidinho, ó. Vou fazer uma pergunta com duas opções e você escolhe uma, beleza? Beleza. Viajar para fora ou viajar pelo Brasil? Viajar pelo Brasil, já viajei muito para fora. Café da manhã, almoço ou jantar? É, almoço. Academia fechada ou esporte ao ar livre? Esporte ao ar livre, mas também gosto da academia, gosto dos dois. Olha esse aqui, ó. Frank Sinatra ou Elvis? Frank Sinatra. Acordar cedo ou dormir tarde? Os dois. Boa. Economizar ou gastar? Economizar e investir. Por último, olha essa aqui polêmica, olha. Investir em Bitcoin ou tesouro direto? Tesouro direto é muito mais seguro do que investir em Bitcoin, o que não significa que você não pode ter um pedaço da sua carteira também em Bitcoin, em criptomoedas, mas nessa ordem. Primeiro a reserva de emergência, depois ativos mais arriscados. Uma pergunta bem polêmica, né, para a gente terminar aqui o episódio de hoje, mas queria agradecer de verdade a sua participação, Ferreira. Muito obrigada. E aí, se quiser deixar um recado final para a galera aqui do Depois dos 18? Obrigado por se interessarem, né, um pouco da minha vida pessoal, o que eu faço depois das 18. E eu acho que a mensagem principal que eu tenho para vocês é que é muito importante a gente ter hobby, desligar, conseguir focar em outras coisas, porque isso vai fazer a gente ficar ainda mais produtivo no trabalho e conseguir focar ainda mais no trabalho. Então, nada disso de ficar 24 horas por dia só pensando em trabalho, porque isso faz mal para a saúde e, no final do dia, a vida é tudo sobre equilíbrio. Tchau, tchau. E aí, se Premium já se66, tchau então! E aí, se inscreve aí. E aí, se inscreve aí?